Hello, Twinkle! Vincão na floresta Com os amigos faz a festa O suco, o coelho e a Twinkle brincam O que o coelho achou Algo grande e mole No chão encontrou Em um prato grande O que pode ser? Twinkle foi bater E fez ela tremer Treme, 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 treme E para de tremer O coelho foi bater E a Twinkle se esconder Mas eles podem ver Que ela está do outro lado O cheiro é gostoso Parece saboroso Tem cheiro e gosto de morango A coruja vai saber Você sabe o que é? Será que é de comer? Sim, é uma comida Se chama gelatina See you now Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.